Música Olá, eu sou Josuino, técnico da J-Pan. Hoje eu vou mostrar pra vocês a receita da ciabata, feito com a pré-mistura de ciabata J-Pan. Me acompanha o passo a passo da receita. Ó pessoal, vamos começar a fazer um trabalho aqui com a ciabata J-Pan, que é um processo tranquilo, sossegado. A gente, qualquer pessoa pode fazer, beleza? A gente vai começar a colocar ciabata na batedeira. Dois quilos de mistura, ciabata J-Pan. Vamos adicionar água aos poucos, a gente coloca mais ou menos 70% da água e o restante a gente vai dosando aos poucos. Bater na primeira, na lenta, pra depois a gente passar pra rápida. Ó, vou adicionar 60 gramas de fermento fresco. Se for do seco, só 20 gramas, tá bom? Com o fermento, ela se mistura por 2 minutos, depois a gente vai colocar mais água e passar pra rápida pra poder dar o ponto de véu. Chegamos ao ponto desejado, o ponto de véu da massa. Olha aqui pra vocês verem. O batimento total, 14 minutos. Olha, a massa da ciabata que a gente bateu, agora a gente vai rechear ela. 500 gramas de calabresa. A calabresa a gente já deu uma temperadinha nela, com salsinha. O recheio a gente esparrama ele, pra gente poder tá deixando ele bem, bem dividido em uma massa. E 500 gramas de mussarela. Agora a gente vai dar a dobra, que seria, quando a gente vai fazer um croissant, a gente pega e faz essa dobra aqui, que é pra massa ficá-la bem recheada. Tô colocando aqui no recipiente, pra ele poder descansar uma hora. Depois de uma hora de descanso, a gente vai abrir a massa, colocar o catupiry, pra a gente ter ela bem recheadinha. Agora a gente vai dobrar a massa, pra a gente cortar o tamanho desejado. Ó pessoal, agora a gente vai cortar nos tamanhos desejados, que mais ou menos terão umas 300 gramas de massa. Agora a gente vai levar no armário fechado, e descansar por 10 minutos, pra gente fornear. Depois do descanso, os 10 minutos, a gente vai levar pro forno, no forno a 170, se fosse forno de lata, seria 210 graus. Por 15 minutos. Tá finalizado a receita da ciabata, feito com a pré-mistura, de ciabata J-Pam. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima vez, aqui na revista, da padaria 2000, com o produto J-Pam.